Olá, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca concedeu a Bescorpos para anular provas e trancar ação penal contra um homem preso em flagrante por tráfico de drogas após ter sua casa violada com base em denúncia anônima. O ministro lembrou que o STF definiu em repercussão geral que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é legítima quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito em seu interior. No caso analisado, o magistrado ponderou que não foi encontrado nada de ilícito em posse do réu na primeira abordagem diante da residência. E a sexta turma entendeu que a ausência de confissão do autuado durante o inquérito policial não impede que o Ministério Público analise o oferecimento do acordo de não-persecução penal. Um réu denunciado por tráfico de drogas requereu que o processo fosse remitido para o Ministério Público para verificar a possibilidade do acordo. O colegiado aceitou o pedido. O relator-ministro Rogério Schetti Cruz reafirmou o entendimento do STJ de que nos mecanismos da justiça penal consensual, embora não haja direito subjetivo do réu, há um poder dever do titular da ação penal que é diferente de uma simples faculdade do órgão, como foi apontado na instância de origem. Já a terceira turma reformou decisão que exigiu informação adicional de quatro operadoras de telefonia móvel sobre áreas sem sinal de celular. Na ação coletiva, havia reclamação de que as empresas não informavam sobre as chamadas áreas de sombra no momento da contratação do serviço. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou as operadoras ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e determinou que prestassem as devidas informações. No STJ, o voto que prevaleceu foi do ministro Marco Aurélio Belize. Para ele, quem tem o conhecimento técnico necessário para definir a melhor maneira de disponibilizar as informações sobre a área de cobertura é a agência reguladora do setor e não o judiciário. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!